Menina Abre o som do porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Saia da frente, rapaz Saia da frente, rapaz Quando o bonde tá tocando Todo mundo vai atrás Saia da frente, rapaz Saia da frente, rapaz Quando o bonde tá tocando Todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Saia da frente, rapaz